Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aquahome e Aquaponia Familiar. Eu sou o Tom e nesse vídeo, primeiro vídeo do canal, eu vou falar sobre dois assuntos. O primeiro vou mostrar a área que eu separei aqui no fundo do quintal de casa, onde a gente vai, já iniciamos a construção do nosso projeto de aquaponia residencial. E segundo detalhar um pouquinho esse sistema principal, que é onde está a área de alvenaria demarcada. Basicamente a nossa área aqui, eu dividi em, digamos assim, cinco partes. Essa área do gramado, que eu vou falar no final, qual que é a ideia aqui, o que a gente pretende desenvolver. A área de alvenaria, onde a gente iniciou, está iniciando o sistema de aquaponia. Os corredores, lá no fundo. Esse depósito, que já está construído. E essa área aqui, onde tem essa bombona e essa tela. Basicamente são essas cinco áreas que a gente vai executar o projeto. Vou iniciar com essa área de alvenaria, onde já está construída. Aliás, iniciando a construção. Mas antes disso, eu vou dar dois recadinhos. O primeiro é o objetivo da criação do canal. O meu único objetivo com o canal é compartilhar experiência. Compartilhar a minha experiência aqui, que eu vou adquirir, desenvolvendo o sistema. E contar aí com a participação, com a colaboração dos colegas que já possuem sistemas, ou que eventualmente estão querendo montar. Para a gente trocar ideias e dividir e compartilhar conhecimento. Esse é o único objetivo. O nosso sistema aqui, eu acredito que seja porte médio, por ser residencial, por ser em casa. Mas nosso objetivo aqui, e esse é o segundo recado, com o sistema em si, é a produção de hortaliças, verduras, temperos verdes, ervas medicinais. Tem uma meta até ambiciosa que dentro de um ano aproximadamente, quando o sistema já estiver maduro, estiver rodando, a ideia é produzir 100% do que a gente consome. Quando eu falo a gente, eu me refiro eu, a minha família e pessoas próximas também, pessoas que nos rodeiam. Esse é o objetivo até um tanto ambicioso do sistema. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com essa área de alvenaria, onde a gente já iniciou o projeto. Depois eu falo das demais. Esse sistema que vocês estão vendo aí com alvenaria, já tem uma estrutura metálica aqui, montada, o início dela, é a estufa. Sobre a estufa, eu não vou detalhar ela nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, vou deixar para o próximo. O próximo eu falo especificamente da estufa, dando detalhes do motivo, porque eu resolvi fazer dessa forma, materiais que eu estou utilizando, inclusive no último vídeo que eu fizer de estufa, eu vou dar o orçamento certinho do que eu gastei para montar ela nessa forma que ela vai ficar. Então hoje a gente não vai detalhar a estufa, eu vou falar mais do projeto desse sistema e do espaço como um todo. Essa área da estufa possui 7 metros no comprimento, 4,5 na largura. Eu fiz a demarcação aqui com cal no chão, até ficar um pouquinho mais fácil de entender. Basicamente aqui a gente vai ter 3 partes do sistema na vertical. O primeiro será no nível térreo, onde tem a demarcação, essa demarcação seria para o sistema térreo. Vai ter um mini sistema, um subsistema, digamos, intermediário e um superior. Eu vou falar sobre cada um deles agora. Aqui no chão, esses 4 primeiros círculos são 4 tanques de 1000 litros. Serão caixas d'água, onde serão o tanque dos peixes. A água vai sair aqui pelo sistema de overflow. Dessas duas primeiras caixas aqui da esquerda sairão pelo lado esquerdo, das duas da direita pelo lado esquerdo. Ambas são o mesmo projeto. O que acontece nesse lado, acontece naquele. Aqui serão duas bombonas de 250 litros. A primeira será um decantador simples. A ideia não é usar nada, nenhum sistema de filtragem nele, apenas decantação. O segundo, um filtro misto, biológico e mecânico. A ideia inicial é utilizar escovas filtrantes nessa segunda bombona. Do lado de lá, a mesma situação. Primeiro um decantador, segundo um filtro. Esse círculo maior no meio também é uma caixa de 1000 litros, mas é o nosso Samp. Já já vocês vão entender por que 1000 litros no Samp, que seria um pouco, alguns podem achar que é um pouco demais. Mas, continuando aqui as outras partes do sistema, vocês vão entender por que 1000 litros. Na parte superior, há um detalhe importante. As caixas, os tanques dos peixes, as caixas de 1000 litros, elas vão ficar enterradas. O Samp lá será totalmente enterrado. E as caixas aqui, talvez com 10 a 20% fora da terra. Para a questão de caimento, enfim. Por que eu decidi fazer enterradas as caixas? Basicamente, pelo mesmo motivo que eu decidi investir primeiro na estufa. Aqui no sul do país, a gente tem problemas com o frio. Esse inverno, inclusive, foi bastante rigoroso. Na verdade, eu fiquei sabendo até de pessoas de Minas Gerais e Brasília, que acabaram perdendo peixes, imagina, aqui no sul. Então, a ideia seria mais para dar uma estabilidade, uma temperatura um pouquinho mais adequada para os peixes, temperatura da água. Então, essa é a ideia principal da estufa. Além, obviamente, dos outros benefícios com relação ao controle de pragas, etc. E as caixas, na verdade, enterradas por esse motivo. Como elas vão ficar enterradas, eu vou ganhar espaço vertical. Então, em cima das caixas, aqui na esquerda, a gente vai montar as camas de cultivo, com argila expandida. Aqui será a largura de um metro e meio, ou seja, a mesma largura da caixa de mil litros, aproximadamente, na mesma medida, com seis metros de comprimento. Então, vai pegar lá o início das bombonas, inclusive. Na direita, a ideia é fazer com um metro a largura, para melhorar um pouquinho o espaço de circulação. Só que, no lado direito, a ideia é fazer um sistema de float. Isso na parte intermediária. Então, seria a cama de cultivo, com argila expandida aqui na esquerda, um metro e meio de largura, seis de comprimento. Na direita, float. Em cima desse sistema, serão montadas as bancadas. Bancadas de cultivo. Nesse lado aqui, ela terá também um metro e meio de largura, por seis de comprimento. Aliás, corrigindo um erro. A bancada, sim, terá seis metros. Que, inclusive, eu já comprei, ela está pronta para ser montada. As camas de cultivo, não necessariamente. O que vai pegar a tela nas bombonas, na verdade, é a bancada, não as camas de cultivo. No lado direito, então, também em cima do sistema de float, eu vou instalar também com um metro de largura, bancadas também de cultivo, incluindo o berçário. Eu acho que, grosso modo, seria isso. Eu acho que deu para exemplificar bem esse sistema aqui, que é o nosso sistema inicial, nosso sistema principal. Eu já percebi que eu estou aglutinando bastante coisa em um espaço relativamente pequeno. São vários tanques de peixes e sistemas de cultivo sobrepostos. Não sei se isso vai funcionar bem, adequadamente. Na verdade, eu não tenho experiência prática nenhuma com aquaponia. Apesar de estudar esse assunto já há uns dois anos, aproximadamente. E quando eu falo estudar, eu me refiro desde visualização de vídeos, de colegas que possuem sistema, até material técnico-científico mesmo. Mas, assim, é só um conhecimento teórico, prático. Vai ser a primeira vez que a gente vai tentar começar a executar, na verdade, o sistema. Essa área fora da estufa, onde está esse gramado hoje, terminando lá com areia no final, a ideia aqui é, após esse sistema principal, esse sistema da estufa, estiver maduro, estiver funcionando, eu tiver adquirido experiência, a ideia é ampliar ele nesse lado de fora. Aqui o espaço que eu combinei com a patroa para montar o nosso sistema, para poder utilizar no sistema, ele vai basicamente dessa árvore, desse pé de Romã, está meio judiadinho, inclusive, tem que dar um trato nele, até o final. São do pé de Romã até o muro, são 10 metros, e o terreno aqui tem 12 de largura. Então, seria um espaço aproximado de 120 metros, se contar o espaço todo. Então, esse espaço aqui, esse gramado, a ideia é ampliar o sistema no futuro. Isso não tem projeto, não vai ser agora, vai ser uma situação futura, até porque o investimento não é barato. Mas a ideia aqui é fazer um tanque, apenas um, um tanque maior, semi-escavado. O que seria semi-escavado? Metade, aproximadamente, dele no solo, e metade, ou talvez um pouco menos, superior, acima do solo. Um tanque aí, com uma capacidade bem maior do que as quatro caixas de mil litros lá de dentro. Mas assim, ainda não tem detalhes, aqui não tem projeto, que é só a ideia, por enquanto. Mas por que isso? Ali, na alvenaria, será uma estufa, então ela será fechada. E isso gera um problema, eu não vou conseguir produzir legumes. A maioria, pelo menos, dos legumes e frutas, porque não vai ter polinização. Então, a ideia é, aqui fora, instalar um sistema à parte, para poder produzir, principalmente, legumes e frutíferos. Quando eu falo legumes, eu me refiro a hortaliças e frutos, em geral, que a gente consome como legumes. Até de início, eu vou usar uma pequena área aqui fora, para plantar tomates, morangos, algo do tipo. Integrado já no sistema da estufa, para não esperar muito tempo, para poder produzir esses legumes, digamos assim. Então, a ideia é, também, já do início, instalar, acoplar, uma cama de cultivo, pelo menos uma aqui fora, integrado nesse sistema da estufa. Posteriormente, ampliando o sistema aqui, aí ficaria um sistema à parte, para frutíferas e legumes. Área do corredor. Dá para ver lá no final, eu tenho umas abelhas sem ferrão. Inclusive, estão aí há dois dias. Eu trouxe ela de um outro... Estavam num local... Eu morava em apartamento, na verdade, então não tinha espaço. Então, elas estavam no final do terreno com o meu pai. Não estava sendo feito nenhum tipo de manejo. Estavam apenas protegidas, digamos assim, nesse local. Então, agora eu trouxe para cá, elas vão abrilhantar aí o nosso sistema. Então, a ideia é do corredor. Aquele corredor, no final da estufa, tem um metro de largura. Esse aqui, um metro e meio. Eu deixei aqui um pouquinho mais largo, por dois motivos. Primeiro, pelas abelhas. Dá espaço de colocar aí a estrutura delas. Segundo, esse muro aqui, esse muro do fundo, dá para ver que ele é bem alto. Ele deve ter aí uns quatro metros de altura. O sol aqui, a gente está gravando isso no início da manhã. Por isso que está assombreado aqui toda a área. E a gente está ainda no final do inverno. O sol faz basicamente esse trajeto aqui. Ele vem daqui e se põe lá. Então, ele vai iniciar... Vai apontar aqui pela frente da estufa e terminar no final. Vai se pôr, no caso, no final. Então, a ideia de afastar um pouquinho do muro, também tem a ver com isso. Afastar um pouquinho o sombreamento. No inverno, provavelmente, aquela área da direita, eu não vou conseguir cultivar. Porque ela é uma área que vai ter aí umas três horas de sol, quatro horas no máximo. Já a área de cá, chega em torno das nove da manhã. Em diante, ela já fica toda ensolarada. Então, são três objetivos desse corredor, na verdade. Primeiro, afastar um pouquinho do muro, evitar sombreamento ou diminuir o sombreamento. Segundo, como a gente está construindo a estufa, é permitir a circulação para a montagem da estufa. E também a instalação das abelhas. Provavelmente, eu vou ter algum outro animal, talvez, não sei ainda. Estou decidindo nessa área mais próxima do depósito. A ideia do depósito é produzir proteína animal para os peixes. Eu vou utilizar, pelo menos, parte dele. Ainda também não... É um assunto que eu ainda estou estudando. Mas a ideia é produzir proteína animal, viva. A gente vai plantar aqui no sistema plantas ricas em proteínas, enfim, para os peixes. Obviamente, vamos dar ração também, ração própria. Mas a ideia é produzir parte do alimento dos peixes na proteína verde, na própria aquaponia ou até na terra. Isso a gente vai decidir ainda. E utilizar esse pequeno depósito, que hoje tem bastante material guardado, para produzir parte da alimentação dos peixes de proteína viva. É ainda uma situação que eu estou estudando ainda. Então, não dá para dar maiores detalhes. Essa área em cima, onde tem essa tela, a ideia é fazer um viveiro de aves. Quero fazer um viveiro aqui, como se fosse uma gaiola gigante, basicamente, de onde eu estou, aqui até um pouquinho mais atrás, até na área do depósito. Vai ficar uma... A ideia é que fique uma gaiola, como se fosse uma gaiola, um viveiro bem grande, para ter bastante aves soltas, entre aspas, dentro desse viveiro. Eu acredito que eu consegui passar para vocês aí as ideias principais, o projeto. Ideias do projeto, de como vai ser o nosso sistema. Agradeço a todos que visualizarem o vídeo. E convidar aqueles que quiserem acompanhar aí, para se inscrever no canal, e acompanhar aí os nossos próximos vídeos. No próximo vídeo, eu vou falar especificamente da estufa. Vou dar detalhes exatamente de medidas, profundidade, enfim, em todos os detalhes de como a gente está montando, e por que eu decidi fazer ele dessa forma. Alvenaria, estrutura metálica... Eu não vi estufa residencial com esse formato. E eu vou explicar num próximo vídeo certinho, por que eu decidi fazer assim. Tá bom? Agradeço a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo.